Oi gente, estamos aqui de novo, eu e Carol, para fazer mais um programa 4x1. Hoje a gente escolheu uma calça de renda. Bom, Carol, essa mulher maravilhosa, essa amiga querida, modelo, dona de loja, eu podia querer o que mais para fazer isso. Carol, o que a gente vai mostrar hoje? Coisas lindas? Acho que vocês vão amar de paixão. Então vamos começar? Para já. Bom, então já que a gente está falando dessa calça de renda, a gente vai de cara montar um look que é um jogging. Os joggings estão voltando, né? Assim, de vários tecidos as pessoas voltaram a fazer esse conjunto meio esportivo de calça e de jaqueta. O que você achou desse look, Carol? Eu adorei, adorei. Primeiro que a renda para um conjunto como esse eu achei genial. É super confortável, tem um toque de sensualidade que eu acho importantíssimo. No caso eu estou usando esse body, mas você pode usar com uma camiseta. Claro, até com uma camiseta branca, mesmo uma cor aparecendo por baixo dessa renda vai ficar lindo, né? Fica bárbaro a sobreposição, mas nas pernas tem essa leve transparência. O Fauzi pensa exatamente em cada detalhe. Por exemplo, no bolso ele tem tecido duplo para disfarçar a lateral dos quadris. Então, na realidade, o legal é porque um jogging precisa de bolso. Então, o bolso sobrepondo dois tecidos, ele já cobre e deixa menos transparente. É, e fica sensual na medida, sabe? Claro. E outro truque, né? Todo o comprimento dessas jaquetas tem um porquê. Ela é um pouquinho mais comprida para novamente a gente estar valorizando a silhueta. Exatamente. E cobrindo essa parte dos quadris que as brasileiras costumam ter bastante. Cobrindo um pouquinho do quadril, disfarçando eventualmente a cintura. Uma mulher mais sexy, mais ousada pode pôr um decotão por baixo. Uma menos pode pôr uma camiseta regata ou uma camiseta de manga. E sempre aqui por baixo vai ficar bacana. Essa é uma jaqueta que tem esses detalhes do corte a laser. Então, são esses tecidos que são colocados um a um, cortados um a um, fazendo aqui essa forma que lembra um olho de pavão. E aí é uma jaqueta que você pode usar com jeans, você pode usar com um monte de coisas, mas que aqui a gente faz essa proposta de uso para essa calça de renda. Não, são tantas produções que se a gente começar aqui a gente não termina. Não tem fim, né? Nossa Senhora! Vamos para mais uma? Vamos. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente está trazendo mais uma versão de uso da calça, que é uma versão que eu considero um clássico. Claro, é um novo clássico, né Carol? É, nós somos ousados. A gente é ousado. Vamos falar que isso é clássico realmente para nós. Mas é um look preto total, né? Vocês viram que é a mesma calça, só que a gente subiu ela aqui. E eu arregacei a calça aqui um pouquinho, deixei com um pouco de volume e a gente colocou um escarpão. É, eu acho que na verdade são alguns truques de styling fundamentais. Quando vocês mostram essa parte dos pés, é fundamental que os braços estejam de fora o colo. Porque o grande segredo do look perfeito é a harmonia do look. Com certeza. O look total preto é um clássico e apaixonante. Eu acho que fica chiquérrimo, toda mulher muito elegante. Esse colete todas as mulheres deveriam ter no armário. É verdade. Eu tenho um porque compõe vários looks. Esse look em especial, para quem não tem o quadril tão ok, não é tão ousada, ele vem para cobrir essa parte. É super sexy, mas você pode estar jogando, eu coloquei com o bode por baixo. Você pode estar jogando também com uma camisa, com uma aérea, fazendo mil composições. Que aqui, né, são quatro por um. Então, se não, são infinitas as proporções. Como eu pensei numa noite, né, como nós pensamos numa noite esse look, a bolsinha menor, o escarpão, o cinto finaliza o look. E uma coisa que eu queria comentar, até voltar, porque eu acho legal as pessoas prestarem atenção nisso, que é isso que a Carol estava falando da proporção. Você vê que a perna aqui está muito fina, né, e a gente tem esse volume por cima que esconde qualquer volume de quadril. Então, assim, você vê o volume do paletó, a cintura marcada e a perna fina por baixo. Então, mesmo que a pessoa fale, ah, mas eu tenho um culotezinho que me incomoda, eu tenho alguma coisa que me incomoda, é quase como se fosse... Vira um pouquinho de costas, Carol. É quase como se fosse uma mini saia, sabe, por cima, que te disfarça o corpo. Uma outra coisa que eu queria comentar, as pessoas às vezes veem esses decotes profundos, falam, nossa, como que ela usa esse decote, né? Ela vai se mexer, vai se movimentar, a pessoa vai olhar do lado, vai aparecer o peito. Na realidade, a gente tem um bode que deixa o corpo e o peito completamente no lugar e por cima você está confortável e você tem a sua gola da maneira como você prefere. É um look extremamente sensual nesse caso que nós estamos propondo, mas sem ser vulgar. Exatamente. Que é uma linha tênue. É, precisa tomar cuidado. Bom, vamos para mais um. Bom, a gente está falando de preto, então não pode faltar uma jaqueta de couro, principalmente uma jaqueta linda dessa que ainda por cima é um couro envernizado e envelhecido. Então é mais uma versão para usar com essa calça, né, Carol? É, são infinitas as versões, né? Estamos dando algumas sugestões para vocês. Aqui, essa produção é com uma camisetinha mais curta, que é para uma mulher com corpo extremamente ok, nessa nossa versão. Claro. Aqui é a escolha do cinto branco para tirar o total black, que foi da última produção que nós fizemos. Essa jaqueta super esportiva e com esse material nobre que enobrece ainda mais a nossa produção. E a brincadeira dessa bolsa que tem os detalhes em branco também, que também fica super harmonioso. E acho que dá para usar também sem a jaqueta, né, Carol? E é um look de noite, ó. Essa camisa tem uma leve transparência. É, que é linda, né? E aí você está com uma hotpand por baixo, que aí as hotpands são fundamentais nas transparências. E tem uma outra dica. Para a mulher que tem a perna que não é tão ok, coloca uma meia calça, cor, tom da pele, e corta a meia calça no comprimento da calça. Da calça. Então, você não mostra nenhuma imperfeição, te deixa mais segura e fica ótimo. Até com a legging preta, porque eu já usei essa versão no inverno. Sei. E fica super transado também, fica super bonita. É, e eu acho que, assim, esse pensamento da camiseta que é curta, mas a gente coloca um cinto largo, quer dizer, não precisa necessariamente aparecer a barriga, mas você está usando a proporção do cropped aí na história. E é uma versão toda preta, chique e ao mesmo tempo mais urbana. É, após os 40, eu acho que a barriga tem que aparecer com um leve detalhe. Eu não gosto nem que a mulher tenha, são estilos e gostos, mas eu acho que fica mais elegante só um filhete da barriga aparecendo. Mesmo que você tenha uma barriga incrível de tanquinho. Como a sua. Médio. Vamos para o próximo, Carol. Bom, gente, esse é um look que não tem muita explicação, porque a gente pega essa calça de renda, a gente coloca com um bode de paetê, a gente coloca uma camisa de estampa camuflada, a gente coloca uma bota cowboy, que eu acho que é isso, são essas misturas malucas que a gente consegue tirar umas coisas legais, né, Carol? Ah, eu adorei essa produção, porque a gente tem aqui várias texturas, tecidos diferentes, então é genial. A bota é de piton, né, a gente tem a renda, a camisa camuflada e o paetê. Então, essa mistura nessa produção ficou sensacional e muito harmônica novamente. Com certeza. Super emagrece. Essa camisa solta tem aquela mesma história de disfarçar o corpo, né, ele tem uma camisa meio pijama, que é bacana, e eu queria mostrar esse bode. Que é super sensual também. Que é super sensual, porque ele é todo coberto na frente e olha aqui atrás, é muito bacana. E aí, a gente tem duas versões, a gente tanto pode deixar ele todo aberto desse jeito, como a gente pode cruzar nas costas. E toda mulher quer uma pitada de sensualidade, falso, todas. Quando eu vou construir essa imagem, todas estão à busca dessa sensualidade, muitas vezes um pouco mais velada, muitas vezes um pouco mais exposta. É, e eu acho que a sensualidade, ela tem que vir um pouco da forma como a gente consegue, da forma como é o nosso corpo. Porque, claro, tem cliente que a sensualidade talvez vá... Explora mais o peito. Exatamente, vai acontecer nas costas. Explorar mais o decote, alguma talvez explore mais as pernas. É entender em você qual é o seu ponto, vamos dizer, mais favorável, mais bonito, mais exuberante, para ser valorizado. A roupa veio para isso, só para valorizar o que nós temos de melhor. O resto a gente esconde com a roupa também, com a produção. Gente, então é isso. Quatro formas maravilhosas de usar essa calça de renda. Nosso programa 4x1. Semana que vem a gente está aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E aí E aí E aí